Encerramos mais um momento de muita alegria, de muita emoção aqui em Salgueiro com o nosso presidente, com o povo. Essa obra aqui, tão linda, grandiosa, sendo entregue, é água chegando a quem precisa. E a gente pode ver aqui, podemos ver aqui, a alegria no rosto de cada pernambucano, de cada nordestino, cumprindo o que a palavra de Deus diz, quando os justos governam, o povo se alegra. Nós sofremos muito tempo nas mãos de governos de esquerda, que só faziam saquear o povo, desviando direito dessa obra. E hoje, nós temos um governo que fala e que faz. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, hoje aqui, cumprindo seu compromisso com o povo nordestino, e levando água para Pernambuco, para o Nordeste inteiro. Que Deus continue abençoando o nosso Nordeste, que Deus continue abençoando o nosso Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo!